Se procuras uma opção confortável para os seus treinos diários, então este vídeo é para ti. Hoje vamos a uma batalha entre os Nike Pegasus 41 e os Adidas Supernova Rise, e duas sapatilhas muito, muito confortáveis. Vamos a isso. O meu nome é Pedro, eu sou um corredor amador, não elite, e neste canal eu falo de toda a sua corrida. E hoje é dia de batalha entre duas opções bem confortáveis para os seus treinos diários, os Rise e os Pegasus 41. Como sempre, tens os links na descrição para lojas aos quais já estou afiliado para poderes comprar as suas sapatilhas e com isso apoiar-se aqui o canal. Se ainda não me segue no Instagram, dá um saltinho por favor e segue-me. E vamos já começar a batalha. E vamos começar com o ponto do conforto. E temos aqui já um empate. Logo no ponto do conforto, elas são de facto igualmente confortáveis, são um bocadinho diferentes, mas o conforto no final é igualmente bom em ambas. Gosto muito de desfrutar de uma boa corrida com estas sapatilhas, quando simplesmente quer fazer um treino relaxado, sem pensar em ritmos, sem pensar em o que é que eu vou fazer só correr por correr. São duas ótimas soluções, muito confortáveis. As espumas são um pouco diferentes uma da outra, aqui uma mais macia que a outra, mas já lá vamos a esse ponto. Mas em termos de conforto, quer ao calçar, quer ao correr, são igualmente confortáveis. Então temos aqui um empate. Quanto à entressola, é um ponto subjetivo, mas vou dar o ponto aos Rise. Os Rise é uma sapatilha nova que trouxe aqui alguma inovação. Temos uma espuma Peebax numa sapatilha para treinos diários, a espuma Dreamstrike Plus. As espumas Peebax são espumas que costumam equipar equipamento para provas, com sapatilhas de performance, e temos aqui então uma espuma de performance, digamos assim, numa sapatilha para treinos diários. Para além disso, temos também aqui uma composição diferente daquilo que é habitual. Temos aqui os Support Rods, que nos dão ótimas transições, muita suavidade e também estabilidade. Enquanto que do lado do Pegasus, temos uma fórmula já conhecida, melhorada, mas já conhecida, mas também não traz assim grande entusiasmo por aí além. Já são 41 anos do Pegasus, já mereciam-se que ter aqui mais inovação que ainda não têm. Portanto, o ponto da entressola vai para os Rise. Quanto à sola ou solado, temos em emas sapatilhas uma boa aderência em piso seco, e emas não comprometem em piso molhado. Por aí, a nível de aderência, eu diria um empate. Agora, a nível de durabilidade, já se nota um bom desgaste na borracha Pegasus 41 e eu tenho dificuldade em ver desgaste nesta borracha Adeware. Mesmo, mesmo dificuldade. Não consigo notar desgaste e tem, neste momento, as adidas têm mais quilómetros que os Pegasus. Portanto, claramente, os Pegasus têm uma durabilidade inferior. E, por causa disso, o ponto da sola ou solado vai para as Rise. Quanto ao peso, vou ter que dar um empate. Isso porque, no tamanho 42, há uma sapatilha mais leve que a outra. No tamanho 45, a outra sapatilha é mais leve. Portanto, o peso vai fortemente depender do teu número. E, por isso, não vou conseguir determinar qual é que é mais leve. Se calhar, vendo todos os números, há uma que é tipicamente mais leve, mas eu não tenho acesso a todos os números. Portanto, vou ter que dar um empate no ponto do peso. São duas sapatilhas um pouco mais pó pesado dentro daquilo que é a sapatilha para treinos diários. Há sapatilhas bem mais leves, mas também este peso não se sente a correr. Portanto, é uma questão, assim, um bocado irrelevante. Quanto ao ajuste, mais um empate, ok? Em ambos temos aqui um bom ajuste, sinto que nos Pegas 41 tem que apertar um pouco mais os atacadores, ou cadarço, porque tem aqui muito enchimento na espuma, que pode aqui prevenir termos aqui um bom ajuste. Portanto, requer um aperto mais forte, mas ainda assim é confortável. Mas, no final, temos um bom ajuste em ambas as sapatilhas. Não há razão para as extinguir, portanto, um empate no ajuste. Quanto ao amortecimento, bom, este é daqueles pontos que só se consegue perceber quando estamos as duas sapatilhas em conjunto, o que é que eu senti? Um amortecimento mais denso, mais controlado nos Rise, mas confortável, obviamente, e um amortecimento mais macio, menos denso, menos controlado nos Pegasus 41. No final, eu senti-me mais protegido com os Rise por causa dessa densidade a mais que me permitiu sentir aqui um pouco mais de segurança neste amortecimento. E, portanto, o ponto de amortecimento vai para os Rise. Quanto ao retorno de energia, bom, já viste ambas análises completas, então sabes bem a minha opinião. Se não viste, vou por aqui em cima os links para o YouTube para poderes assistir. E aqui os Pegasus 41 não primam pelo retorno de energia. Ele tem retorno de energia, mas não é nada fantástico. Por outro lado, os Rise também não têm nenhum retorno de energia fantástico. O curioso é que, ao alcançar as duas ao mesmo tempo, percebe-se claramente que o retorno de energia dos Rise é superior aos Pegasus. E isso nota-se claramente. Portanto, os Rise têm aqui um retorno de energia superior. Sinceramente, acredito que seja muito derivado desta espuma Pibac, que temos aqui em toda a extensão da entressola. E, com isso, os Rise ganham o ponto do retorno de energia. Ponto da estabilidade. Não foi um ponto fácil. Tive aqui de tentar forçar uma pronunção em umas sapatilhas e, sinceramente, senti-me estável em qualquer uma das duas. Mas sinto que, derivado da maior densidade desta espuma, da maior firmeza... Ok, estamos a falar de um bocadinho de firmeza a mais, não é? Senti que aqui os Rise eram mais estáveis. E, notem que os Rise, já falo disto em várias vezes, em outros vídeos, tem aqui uma geometria distinta no calcanhar da sola. Isto vai ajudar a impedir que o pé torça tanto para dentro. Por isto, senti-me mais estável nos Rise e o ponto da estabilidade vai para os Rise. Quanto à versatilidade... E, mais uma vez, um ponto para os Rise. Os Rise sentem-se, de facto, mais versáteis. Elas são, ambas, igualmente confortáveis para todos. Todo o tipo de treinos. Mas, no que toca à velocidade, sinto que os Rise estão à frente. A espuma é mais versátil. A espuma é mais responsiva. Sinto-me melhor a fazer treinos de velocidade com os Rise e também, obviamente, a provas. E, por isso, o ponto vai para os Rise. Último ponto, o preço aqui. Ganham facilmente os Pegasus 41. PVP dos Pegasus são 140€. PVP dos Rise são 150€. A diferença é pequena. São 10€. Mas tudo conta numa batalha. Portanto, o ponto vai para os Pegasus. Chegámos ao final e temos vitória do Supernova Rise com 9 pontos contra apenas 4 pontos dos Pegasus 41. Bom, os Pegasus levaram aqui uma sova brutal dos Rise. Mas, sinceramente, eu sim, acho que os Rise são uma sapatilha melhor. Concordo com a apontação da batalha, ok? Mas, no dia-a-dia, não há, assim, uma grande diferença entre as duas. A não ser que queiras usar a tua sapatilha para também fazer treinos de velocidade. Então, eu diria que qualquer uma das duas te vai satisfazer por completo. Amas são muito confortáveis. Amas são ótimas para os teus treinos diários, para os teus treinos longos. Mas, simplesmente, os Rise têm a vantagem, em cima de tudo, por serem mais versátilhas, com mais restante de energia. E isso nota-se mais nos treinos de velocidade. Mas, no final, a opção é sempre tua. Se tiveres dúvidas, comentários, questões, o que quiseres, coloque lá em baixo. Eu respondo sempre. És novo neste canal? Então, subscreve. Ativa as notificações. Deixa um gosto neste vídeo. Fica por aí. Até à próxima.